Primeiro, a escalabilidade Então, o que acaba acontecendo com a camada anticorrupção é que a gente vai ter um pouquinho de dor para escalar a nossa aplicação. Eu já tenho com o meu monolito em geral, pode até ser que eu não tenha tanta dor com o meu monolito porque, aqui como a gente falou anteriormente a gente vai ter um pouquinho de dor talvez esse cara aqui já esteja em cluster talvez ele já tenha enfim, tenha a forma dele de escala ali horizontal, vertical, talvez ele não seja dependente de sessão, sessão seja trabalhada com banco de dados ou de alguma outra forma então talvez eu não tenha essa dependência e consiga escalar facilmente o meu legado só que coloquei uma camada anticorrupção eu vou começar a ter dores para escalar porque eu tenho que escalar a minha camada anticorrupção também principalmente se ela for apartada ali como um serviço adicional tem que escalar esse cara, tem que escalar esse cara tem que colocar mais um componente aqui entre a camada anticorrupção e o legado talvez um balançador de carga começa a ficar mais complicado a brincadeira então com isso também eu tenho manutenção adicional a minha camada anticorrupção não só dela, aqui a gente está falando só dela mas além dela, talvez até de componentes de infra eu vou tendo aqui no meio vou ter impacto de latência também por que eu tenho impacto de latência? tem uma camada extra tem que fazer uma requisição para essa camada para outra vai e volta então aumenta a latência aqui a gente também falou já anteriormente de colocar ali várias camadas anticorrupção também é importante principalmente se eu tiver vários subsistemas o que é normal quando a gente falava de sistemas monolíticos a gente tinha ali um sistema core e tinha um sistema satélites que eram tipo monolitinhos que tinham em volta então a gente tinha e tem tem muitas aplicações que são assim até hoje e na hora de você levar isso começar a fazer a migração para microserviços eu vou precisar fazer a comunicação entre eles aqui e aí eu preciso de uma camada anticorrupção provavelmente para cada subsistema eu vou pensar nisso de uma forma isolada senão começa a ficar complicado imagina que eu vou ter que começar a ter o acoplamento de vários subsistemas na camada anticorrupção olha a dor de cabeça que isso vira para fazer a requisição de microserviços então mesmo que eu tenha código duplicado é recomendável aqui que a gente trabalhe com uma camada de anticorrupção ali para cada subsistema que a gente tiver ou cada sistema que eu tiver ali fazendo integração então eu vou ter mais um pontinho aí extra de implementação, de complexidade tá, gerenciamento da camada anticorrupção outra coisa que a gente vai ter aqui e aí lembra, a gente falou disso daqui que talvez eu tenha ele em um componente separado uma infra separada, tem que monitorar tudo infraestrutura, né então aumenta também essa complexidade aí em relação à observabilidade, né a nossa camada anticorrupção também tem a questão que a gente falou ali da decisão sobre como que a gente vai lidar ali com todas as demais camadas e as requisições que a gente tem para cada microserviço as funcionalidades da nossa camada de anticorrupção também tem esse ponto permanência da camada anticorrupção isso aqui vira a camada anticorrupção num caso como esse ela tá servindo pra quê, né pra gente levar o do legado né pra versão nova, né e com o passar do tempo o que isso aí vai ser pra gente? um débito técnico um débito técnico, né se ele for um débito técnico pra gente com o passar do tempo isso vai ficando pesado pra gente manter, evoluir e etc tá então por isso o tempo que essa camada vai durar quando a gente tá falando de DDD né e de outras aplicações essa camada durar ela não é um problema ela faz parte da solução agora no nosso caso aqui a gente tá falando da migração do legado pra microserviços então enquanto existirem os dois sistemas vai fazer esse sentido só que isso vai virando um problema né como a gente já falou aqui vai evoluindo vai ficando pesado né e isso vai virando um problema então passar muito tempo aqui vai virando um puta de um débito técnico e talvez eu até tenha dependência da minha camada anticorrupção depois que eu migrar eu já vi isso acontecer também migrei todo o meu sistema legado migrei tudo mas tinha uma dependência tinha um cronzinho lá que que fazia a atualização numa tabela que numa outra ponta teve um microserviço que alterava aquela tabela e o único jeito de pegar a informação sem quebrar a responsabilidade de ninguém era pela camada anticorrupção ia ter que fazer uma puta numa volta pra alterar ali mais de um microserviço e tava todo mundo com seus micro databases ali bonitinhos pra poder fazer isso daí ia ter duplicidade de dados então durou até onde eu tinha ficado nessa empresa aí ela ficou com com a camada anticorrupção não tinha um tirado de lá ainda parece bobinho né o que eu tô falando mas era hiper complexa essa alteração era uma tabela monstro com um monte de campos usada lá pra data warehousing pra relatórios então era uma parada bem bem complicada aí esse padrão ele é aplicável como a gente acabou de falar no nosso exemplo também né a outras arquiteturas de serviço tá a outras arquiteturas diferentes diferentes da nossa que a gente tá tratando agora então assim ele é aplicável mas acaba sendo uma dor tá por que que é uma dor imagina que eu tenho tecnologias diferentes né talvez eu tenha que me conectar com SOAP tenha que me conectar com FTP tenho que me conectar com outras tecnologias aqui no meio pô isso aqui pode ser uma bela adumador né manter todo esse catálogo de tecnológico né pra fazer as integrações uma vez que nós temos uma única camada ali teoricamente uma única arquitetura né e uma camada intermediária fazendo a conexão de microserviços com legado então como ele é aplicável e deveria realmente ser né pra pra várias tecnologias diferentes pra vários subsistemas que usam tecnologias diferentes a gente também eleva a nossa complexidade tá então há problema uma dor que a gente tem aqui um isho tá outra coisa que a gente tem outro ponto aqui é a questão de consistências transnacionais tá se eu tiver ali consistência forte em algum momento eu preciso fazer gravação na tabela A B C pra depois fazer um commit vai ser uma dor aqui também tá quando a gente estiver trazendo isso pra nossa camada anticorrupção principalmente se eu precisar de dados que vem uma transação aberta por muito mais tempo e vão gerar dores aqui pra gente tá de time out talvez de banco se dá um time out vai estourar e aí o que eu faço tem toda essa tratativa que eu preciso fazer né de estourou aí eu tenho que desfazê-la no microserviço também né por exemplo tá então consistência das transações principalmente quando forem mais complexas a gente vai ter esse tipo de dor também a ser tratada logicamente lá na camada de anticorrupção não leva isso pro já tem isso no seu monolito né mas aí quando você envolve a outra parte leva isso pra camada intermediária é mas acho que faltou falar que isso acaba sendo uma dor também e aí e aí e aí Obrigado.